Estamos de volta com o receita do dia. Hoje teremos uma receita de sopa de inhame com carne. Mas antes, deixe aquele like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Anote agora todos os ingredientes para fazer sopa de inhame com carne. 600 gramas de inhame descascado, 300 gramas de carne, patinho, em cobinhos, uma colher de sopa de manteiga, um dente de alho picado, meia cebola picada, 3 quartos de uma xícara de massa para sopa, pequena, 1 litro de água quente, duas colheres de sopa de molho inglês, uma colher de sopa de azeite de oliva, cheiro verde picado, a gosto, sal e pimenta do reino, a gosto, e açafrão, a gosto. Aqueça a manteiga numa panela média e refogue a cebola e o alho. Se quiser, substitua o alho comum pelo alho poró em rodelas finas. Adicione o inhame cortado em pedaços médios e acrescente 1 litro de água quente. Tempere com sal, pimenta do reino e açafrão. Deixe cozinhando em fogo médio por aproximadamente 12 minutos ou até o inhame amolecer. Espere amornar um pouco para bater tudo, incluindo a água do cozimento no liquidificador. Tempere a carne com sal, pimenta do reino e molho inglês. Em seguida, refogue-a numa panela com azeite de oliva até dourar. Quando a carne já estiver dourada, acrescente o creme de inhame batido no liquidificador, misturando bem. Acrescente a massa de sopa e deixe cozinhar por uns 8 a 10 minutos ou até a massa ficar al dente. Mexa de vez em quando para não grudar. Após esse tempo, desligue o fogo, acrescente o cheiro verde a gosto, misture bem e tampe a panela, para que o cheiro verde cozinhe um pouco no calor dessa sopa. Sua sopa de inhame com carne está pronta para ser servida e apreciada. Ficará perfeita para os dias mais frios e poderá ser acompanhada de torradinhas ou pão baguete. Bom apetite! Experimente e diga nos comentários o que você achou, se você gostou da receita não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo! Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo!